Muito bem, boa tarde. Iniciando então o nosso comentário de fechamento, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, do site Leandro Stormer e na internet o pessoal me conhece como Vlad. Trago as movimentações dentro desse pregão, primeiro pregão da semana, dia de vencimento de opções. Trago também as atualizações dentro dos modelos operados, em seguida já posso abrir para a interação com os amigos que participam ao vivo juntamente conosco. Abaixo do vídeo é o local apropriado para isso. Inicio trazendo a movimentação, melhor, a posição a ser feita em Ambev. Ambev, dentro da ótica do FR2, modelo operado pelo método Stormer, gerou compra. Gerou compra alguns minutos atrás, a entrada foi a R$18,56, o stop fica em R$17,63. É isso mesmo? Não, botei o stop errado aqui. Deixa eu calcular certinho. A entrada foi a R$18,56 e o stop em R$17,63. Sim, estava escrito ali, R$17,63. A saída fica nas últimas duas máximas, é uma saída móvel, ou seja, amanhã a saída já fica na máxima de ontem, melhor, de sexta-feira. Afinal, essa era a máxima dos últimos dois dias. Pelo método Stormer, então, essa é a posição do dia. Trago também as movimentações, as atualizações dentro dos trades operados. Hoje tivemos várias atualizações. Começo aqui pela TOTS, TOTS 3, que foi uma compra que demos na sexta-feira, por retorno à média. O papel fez um movimento muito bonito, é de 3,20%. Atingiu a realização parcial em R$32,73. Esse stop, o stop agora está no ponto de entrada, e a partir do momento que tivemos mínimas mais altas, em relação ao ponto de entrada, a gente vai atualizando, então, esse stop. Bonito trade aqui de TOTS, trade que foi dado na sexta-feira. Também tivemos encerramento de posição em Alpa. O papel na abertura deu saída, né, abriu acima da máxima do que ano de sexta-feira, venda que foi feita no dia 10. Trade encerrado com lucro. Tivemos também o trade de Ciel 3, que acionou aqui a saída, o mercado superou a máxima do último pregão. Venda que tinha sido dada aqui no dia 6. E também um trade muito curioso, que vai servir de ensinamento aí para muita gente. Estou até escrevendo um artigo sobre isso, né, para ser mais exato, sobre política de controle de risco. Nós tínhamos uma venda em aberto na Bema, uma venda que já tinha gerado realização parcial. Essa venda tinha sido dada aqui, né, na perda do suporte. E estávamos trazendo um stop a cada nova máxima. Hoje, pela manhã, fomos surpreendidos, né, por uma abertura de 46%. E aí, como é que faz? Não tem o que fazer, tem que encerrar a posição. Então, o trade foi encerrado já na abertura. Felizmente, era uma posição parcial. Aqui foi feita a meia posição somente. O mercado já tinha dado a realização parcial. E a gente estava conduzindo um stop a cada nova máxima. Só que hoje o mercado abriu com um gap tremendamente fora do esperado. Ou seja, esse foi um evento que nós chamamos de cisne negro. O cisne negro é um evento pouco provável, mas que nunca pode ser ignorado e deixado de lado, né. A gente não pode colocar na caixa do improvável. Então, tudo que pode acontecer, se tem chance de acontecer, pode acontecer. Então, curiosamente, esse trade, né, graças à realização parcial e o controle de risco rígido, né, o saldo final dele não foi tão prejudicial quanto parecia ser, né, por incrível que pareça. Deixa eu só mostrar aqui a simulação que eu fiz pra vocês. C19, cadê? Aqui é 7. 7 com 11. Ó. Aqui, obviamente, que eu fiz um exemplo simples de ser digerido, né. Então, aqui em cima, e que ilustra a maneira que a gente controla risco. Em cima de um capital de 100 mil reais, o risco máximo permitido por trade é 1% de risco, ou seja, mil reais. No caso da Bema, aqui os pontos de entrada, planejados, stop, tudo mais. O risco do trade, o capital alocado na primeira posição, 6 mil reais. A quantidade de ações total permitida. E, aqui, a realização parcial em 7 com 11 e a segunda saída, que foi hoje na abertura. Ou seja, o preço médio dessa saída foi de, foi em 8,52. Percebam que isso do trade, né, é um trade que representa um prejuízo de 14%. Graças à realização parcial. Ou seja, mesmo que nós não tivéssemos controlado o risco, tivesse alocado todo o capital num trade só, graças à realização parcial, o trade teria representado 14% de prejuízo. Como nós temos uma política de alocar no máximo 1% do capital, sendo que foram duas posições, ou seja, somente uma posição foi acionada, então tínhamos um risco de 0,5%, o risco total de prejuízo, né, que foi consumado no trade foi de 0,88. Completamente dentro do esperado. Isso eu vou detalhar no artigo em seguida. E o que aconteceu hoje na Bema veio sem aviso, né, afinal de contas o mercado vinha em queda, dentro de uma tendência de baixa, havia testado suporte na sexta-feira, mas não havia deixado nenhum sinal de compra, né. Hoje, ela que foi comprada pela TOTS abriu com gap de alta de 50%, então esse tipo de evento que acontece precisa ser de algum jeito dominado. A gente não tem como mitigar esse risco. Uma das alternativas para, em parte, mitigar esse risco é trabalhar com opções, né. Se eu trabalho com travas, eu conheço de cara qual é o meu risco máximo. E até mesmo se eu compro opções a seco, né, o risco máximo é o capital que eu aloco naquela opção. Só que Bema não tem liquidez de opções. Então, foi um case bem interessante que vai dar muito pano para a manga, que vai servir de exemplo daqui a muitos anos, assim como um trade da Ether, que a gente fez lá em 2009, ainda serve de ensinamento. Na verdade, foi em 2008, né. Ether que havia rompido resistência, dentro de uma tendência de alta, tinha gerado realização parcial, e num belo pregão, o mercado abre em gap de baixa de 30 e poucos por cento. Então, graças à realização parcial, esse trade aqui acabou gerando um pouquinho mais de prejuízo em relação à carteira na época. Acho que foi uns 2% ou 3%, não lembro de cabeça. Então, bem interessante esses movimentos. Voltando para o Ibovespa, hoje tivemos mais um dia de queda, né. O Ibovespa fecha, vai fechando com 0,38. Hoje, como eu disse, foi dia de vencimento de opções. E o mercado não quer saber de recuperar. Vai fechando aí na mínima do dia, indo em busca do próximo suporte, que fica na mínima aqui do mês de janeiro, né. Entre 46,950 e 46,500. Esse é o próximo suporte. Ali naquela faixa, nós também temos uma LTA, que é a LTA que conecta os últimos fundos, dos últimos anos, né. Fundo de 2013, fundo de 2014 e fundo aqui do final de 2014, praticamente 2015. Então, temos aí o Ibovespa. Se a gente projeta a última perna de maneira alternada, para baixo, a gente percebe que o mercado ainda está longe da extensão de 100%. A gente tem espaço para o mercado seguir em queda. Embora sobre vendido, não há sinal de recuperação dentro da tendência de baixa vigente. O índice futuro, no dia de hoje, abriu sob o gap, sob a linha d'água, rompeu a linha d'água no candle das 10 e 30. Ficou alguns pontos da nossa realização parcial, que não foi atingida. Em seguida, passaram-se, então, 10 candles. A tentativa, a partir daquele momento, foi de saída no 0 a 0, coisa que não aconteceu, o mercado acabou lentamente convergindo para o stop que acabou de ser acionado. Então, no caso do índice, também stop loss. Dólar. O dólar vai fechando estável no gráfico diário, próximo aí ao 0 a 0, sem alteração. Suporte em 3.457 pontos, resistência em 3.602. No intraday, tivemos, ao contrário do índice, uma boa operação. O dólar abriu em gap de alta, rompeu a linha d'água no candle das 10 e 15, convergiu para a realização parcial. Mais tarde, o high low foi virar às 12 e 30. 12 e 45, perdão. Lembro que a gente falou que o objetivo, caso o dólar seguisse em queda no dia de hoje, era de teste da linha d'água, da linha de tendência, né? E foi exatamente o que o mercado fez hoje. A gente tem nesse possível triângulo ascendente que a gente está vendo aí no gráfico de 15 minutos. Dando um giro aí nos mercados futuros, já falamos do dólar, que é o mercado futuro. Temos o juro também estável no dia de hoje. Temos as commodities, o milho em queda, vai marcando um topinho abaixo do topo anterior. Temos já máximas e mínimas menores no gráfico diário. Quem tem venda para o média móvel de 9, a venda que foi iniciada no dia 12, segue vendido, não faz nada. O boi gordo acionou posição, mais posições, ou pelo menos acionou entrada para quem estava de fora, de uma posição comprada, né? Tivemos entrada aqui no dia 10 pela média móvel de 9, já deu para realizar parcial. Na sexta, o mercado voltou para testar a neckline, a linha de pescoço como suporte. Hoje, o mercado supera a máxima do que fez isso, então deu uma nova entrada por pullback. Das posições que temos em aberto, já falei as atualizações, mas ainda temos trade em aberto na SLC3, duas posições, inclusive, né? Uma compra aqui no dia 6 e outra compra no dia 12. Trade está aberto, não deu RP ainda. CSNA3 estável, fechando aí positiva, 0,58. a gente pode trazer agora o stop para a máxima de hoje. Lembrando que aqui foi um trade dado na quinta-feira, já deu realização parcial, não oferece mais risco, desde que o mercado não abra com um gap bizarro como a BEMA. Há um trade também na venda aberta em EVEN3, está dando um pouquinho de calor esse trade, o stop está acima de R$3,14. E há uma venda em Petrobras, que fluiu bem em relação ao ponto de entrada na sexta, RP está em R$8,74. Não esquecendo de Banrisul, Banrisul que confirmou o candle de sexta, superou a máxima, chegou a se aproximar da nossa RP, ficou a R$0,05 da RP, então, vamos ver se amanhã o mercado toca lá. Dos papéis que mais se aproximaram dos nossos modelos, eu coloco a BCB, vai tocando aí uma zona de suporte, com o candle que fecha dentro da banda, quando eu tinha observado antes do fechamento, o candle estava fora da banda, mas não tinha uma distância apropriada para trabalhar a trade e retorno à média, e como é um banco, não faz sentido alocar mais risco, sendo que já há a trade em Banrisul. E a HGTX, um papel que a gente comentou na sexta-feira que rompia um pivô de alta, embora era o oitavo dia de alta consecutivo e que trazia um desconforto, hoje mostrou que desconforto às vezes faz bem, o mercado subiu 8,7%, era uma posição fez jus ao risco do trade, era uma posição de alto risco, o mercado fez um grande movimento pagando bem quem foi ousado. E pelo FR2, o Storm deixou dito aqui que a WEG também era uma alternativa para quem trabalha com o modelo. Optamos pelo trade de Ambev. Mercado comentado, resumido, lembrando que mais destaques eu comento em detalhes no Farol, eu faço um vídeo bem detalhado do mercado, aqui no comentário de fechamento eu acabo priorizando a interação. Muito bem, começo aqui pela questão do David, diz ele, Vlad, normalmente o mercado não puxa um pouco as ações após o vencimento delas, ou seja, não há um período de pequenas altas antes das novas quedas. David, eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o assunto, é um dos estudos que eu quero fazer, impressão é uma coisa e o que o mercado faz é outra, então é um dos estudos que eu quero fazer, qual é o impacto do vencimento das opções no Ibovespa nos últimos 20 anos, só que isso dá trabalho e é um dos próximos estudos que eu vou fazer. A sensação que a gente tem é que o mercado apenas ganha momentum após o vencimento, ou seja, ganha direção, costuma ficar travada até por volta das 11h30 e ganha direção após isso. Se a gente for olhar aqui o gráfico da Petro, foi basicamente o que aconteceu, o mercado ficou encaixotado aí, na verdade ganhou momentum agora, no finalzinho do pregão. A Vale, mesma coisa, o Ibovespa, o índice futuro, mesma coisa. O G Souza faz uma boa pergunta, Vlad, o Mini não configurou um dia Search and Destroy hoje e acionou o setop do rompimento, e acionou o rompimento agora no fim do dia, não seria o script do Metro Leandro? Bom, se é um dia Search and Destroy é porque não tem trade, tá? Hoje o mercado abriu em cima da linha da água, o fechamento de sexta-feira foi 48,390 e a abertura foi 48,395, ou seja, eu tenho uma margem, a margem é de 15 pontos que eu utilizo para chamar o que é gap e o que não é gap, né? Que o mercado abriu em gap de 5 pontos, então abriu em cima da linha da água, rompeu a linha da água, foi uma compra que aconteceu ali naquele ponto, e sim, no quinto das, no meio-dia, o mercado fechou abaixo da linha da água, então aqui estaria consolidado o dia Search and Destroy, porém, nós já tínhamos posição montada, aí não dá para ficar mudando de opinião no meio do caminho, montamos posição aqui, o stop estava lá embaixo, acabou sendo estopado, paciência, faz parte, acontece em 33% das vezes dentro desse modelo, stop loss. O Ellington diz o seguinte, Vlad, vale uma, vale a entrada em Banrisul, vale, vale uma entrada no Banrisul se você opera retorno à média por confirmação, Ellington, deu trade na sexta-feira dentro do modelo que a gente opera e hoje, para quem é um pouco mais conservador, na superação da máxima do dia gerou entrada, então quem entrou na superação da máxima do dia, trade correto, já tem posição montada, porém, é trade contra a tendência. Mariana Novas, boa tarde Vlad, aconteceu o mesmo de Bema 13 em HGTX, na época até fiz essa pergunta para você, interessante, eu lembro que foi aqui, na ocasião a gente não tinha operação em aberto, mas eu sei que teve gente que tinha posição aberta, pelo visto, você era uma, né Mariana, faz parte, não tem o que fazer, é o único jeito de mitigar esse risco que é trabalhando com opções, só que tem papel que não tem liquidez com opções, infelizmente. O Bob, entrei esses dias uma tática de guerrilha IGTA com uma 2020 na região de suporte há anos, há anos e bom volume, não entendi, mas não está fluindo, pode analisar? Bob, se não está fluindo, tática de guerrilha tem três dias para andar, se já passou de três dias, está fugindo do trade, será que foi aqui que você entrou? Se você entrou aqui, está tudo certo, amanhã na abertura o trade deveria ser finalizado, afinal de contas a tática de guerrilha leva em consideração a barra que você entra, então é um, dois, na abertura do terceiro dia, amanhã tem que serrar, é simples assim. O CERVENCA também com dúvida em relação ao trade de romano de linha d'água, pois abriu cinco pontos acima, como eu disse, tem filtro dos 15 pontos, leve consideração, cinco pontinhos não dá para chamar de gap, cada abriu em cima da linha d'água, então aqui tem uma margem de tolerância, que é cinco pontos, quem não entrou hoje, excelente, paciência, não fez o trade e não foi estopado. Muito bom. Eletropaulo no diário, pede o Marcel, valeria uma entrada na venda depois das sombras no dia 13 e 80? Vamos dar uma olhada então aqui no gráfico da Eletropaulo, diz o Marcel. Eletropaulo no gráfico diário, não tem mais uma tendência de baixa, de alta, desculpa, o papel quebrou a sequência de zigue-zagues ascendentes ainda no dia 20, a média virou para baixo, já estava virada para baixo, não, virou para baixo em seguida, portanto, não vejo compras, vejo venda, assim que você colocou, se o mercado fechar abaixo do suporte, é o papel que a gente está acompanhando, muito bem observado aí por você. o dia 1 na tática de guerrilha não entra na, o dia 1 da tática de guerrilha não entra, o dia 1 na tática de guerrilha não entra no dia da entrada, não entendi a tua pergunta, Bob, você mudou a tática de guerrilha? Não mudou nada. E GTA 3, olha só, qual é que é o stop no tempo de uma tática de guerrilha? É o terceiro dia útil do trade, concorda? Então, beleza. A entrada foi aqui, melhor, foi aqui, né? Aqui era a barra 2020, certo? Vamos colocar aqui o gráfico de 60 minutos. A entrada foi, então, no dia 14, na sexta-feira, certo? Então, aqui é o dia 1, certo? A manhã, ou melhor, aqui é o dia 1, certo? Hoje foi o dia 2, amanhã será o dia 3, então, na abertura do quarto dia, eu disse que é na abertura do terceiro, na abertura do quarto dia, encerra. Então, é isso, só me coloquei de maneira, troquei aqui, né? Então, é isso, é na abertura do quarto dia. Tem que ficar exposto três dias no trade, certo? Simples assim, sem, sem, sem muito, sem muita complicação. É que eu estava contando esse dia aqui, né? Por isso que eu disse que a saída seria amanhã, né? Mas a entrada foi aqui, né? Foi no dia 14. Isso aí. Então, estamos alinhados. Tipo 3 é a questão da CISA. Bom, tipo 3 toca aí uma zona de suporte, que é o fundo do ano, né? Tinha perdido na sexta-feira, voltou para cima dele hoje. É um papel que a gente estava até com uma contagem já desenhada aqui, né? de 1, 2, 3, 4, 5, que muito em breve deveria marcar algum fundo relevante e, pelo visto, vai fazendo isso hoje. Quem trabalha com ondas de Elliot poderia pensar em compras na superação da máxima de hoje ou colocar um gráfico de 60 minutos e esperar um pivô de alta. Coisa que ainda não aconteceu. Na minha visão, o papel está bem próximo de um fundo relevante. Perceba que tem divergência de alta. Aqui é uma divergência fraca, na realidade, né? Porque eu tenho fundos no mesmo nível entre essas duas ondas aqui. Mas é uma divergência. Tipo B. A divergência mais importante está aqui, né? Vamos lá. Entre essa onda 3 e essa onda 5. Grande divergência, né? Vlad, vale 5 perdendo a mínima da semana. Vale venda na semana passada, você quer dizer? Sim. Se você opera inside bar dentro de tendência de baixa, daria para abrir uma venda. Não seria incorreto fazer isso. É uma inside bar. Barra da semana passada está dentro da barra da semana anterior. Seria uma venda na perda dessa mínima. Eu não vejo muito espaço para essa venda, né? Que tem o risco de 10% e a distância até o stop tem 4%. Mas é questão de gosto. Eu particularmente não fico tranquilo em operar vale no momento. Vale 5, porque ela está dentro de um alargamento. Enquanto ela não alinhar para algum dos lados, eu observo. prefiro a vale 3. A vale 3 está mais bonita que com a resistência bem definida e para compra se ela passar para cima de 19,90. 19,80. O Ney pede uma avaliação de Ciel 3 dentro da leitura das ondas de Heliots. Vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura nela então. A gente até já tem uma contagem semi-pronta aí, né? Olha aí. Então, ela nasceu corrigindo em ABC. ABC. Após isso, fez um movimento, dois movimentos, três movimentos, quatro movimentos. Essa quinta onda que ela está fazendo, que ela fez, melhor dizendo, foi finalizada aqui. Já está até aqui a onda 5, está traçada. Então, esse aqui seria o último ciclo. Deixa eu botar de cor diferente. Então, aqui em verde teria sido as últimas 5 ondas. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. As últimas 5 ondas. Essas 5 ondas fazem parte deste ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E, de maneira interessante, fazem parte deste ciclo aqui de prazo maior. Então, o mercado teria finalizado a onda 5, da 5, da 5. E estaria agora entrando no processo corretivo de ABC de longo prazo. Tá? Então, quem está em curso agora seria a onda A. De acordo? Seria a onda A. Se esse for um processo corretivo de longo prazo, o mercado poderia vir até a faixa dos R$ 30,00, R$ 29,00. Porque, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o mercado costuma vir até o fundo da onda 4. Se for uma correção de longo prazo. O que, de fato, o mercado está fazendo. Então, essa seria a leitura das ondas. Estamos dentro de uma A corretiva. Na minha visão, uma A corretiva de prazo maior. Que seria a 3 da A, né? Que a A também é dividida em 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria algo assim que a Cial faria. A, B, C. Se essa contagem, é claro, estiver correta. O índice não gerou vendas R$ 16,30? Não, não gerou vendas R$ 16,30. Saberia me dizer como você configura para a sua linha de resistência sair do lado esquerdo para a direita do Profit Chart? É fácil, é só clicar aqui na retração, ó, Kelvin. Tá vendo a retração aqui? Preço de Fibonacci, ao invés de eu traçar a retração, eu só clico aqui e dou um clique e ele larga automaticamente a linha com o preço. Simples assim. Ok? E para fechar, o Flávio diz o seguinte, poderia comentar o indicador volatilidade histórica no XP Pro? Poderia. Não tem muito o que falar, né? Volatilidade histórica é simplesmente o desvio padrão multiplicado pela raiz quadrada do tempo. Só isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. A única diferença em relação ao Profit é que por algum motivo o pessoal que programou o XP Pro, o pessoal da XP, não multiplicou por 100, não transformou aquele valor em percentual. Então, vem aqui volatilidade histórica, se eu quero período de 21, quero valores anualizados, 252, ele vai me dar aqui a volatilidade histórica, 0,41, significa que a volatilidade é de 41% nos últimos 21 dias. Então, esse valor aqui eu vou utilizar para determinar níveis de stop, eu posso utilizar para determinar níveis de stop, eu posso usar para determinar níveis de sobrecompra, sobrevenda, eu posso utilizar para determinar alvos de realização parcial. É um indicador muito útil e que pode ser trabalhado de maneiras bem diferentes. Na realidade, a gente não usa um indicador, a gente usa uma média desse indicador, a gente suaviza ele, então a gente coloca uma média em cima do indicador, vou botar aqui a média em vermelho e aí ali está a média da volatilidade. Enquanto no profit, enquanto no profit chart a volatilidade aparece em percentual, aqui aparece dividido por 100, então é só pegar isso aqui e multiplicar por 100. Eu posso organizar aqui aqui, deixa eu ver se é isso, posso clicar, clico duas vezes, venho aqui em barras, não, venho em legenda e coloco em precisão da escala, certo? aí ele aparece viradinho para mim aqui, parece mais casas, então 0,42.07 ou 42,07%. isso, isso, então, utilizamos a volatilidade de 21 períodos no último mês, tá? É isso, bem simples, não tem muito o que falar, tá? É um indicador multiuso, óbvio que a gente não pode dar detalhes, né, que isso a gente faz no curso, no treinamento. Legal, meia hora de chat, eu me despeço, em seguida, a gente disponibiliza o farol, aí com avaliação de mercado bastante detalhada. Um abraço a todos e até mais. Tchau.